Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o DP, trazendo mais um vídeo pro canal. Hoje estou trazendo mais um FTS 22 Sul-Americano atualizado com novas transferências, novos multiplacares, novas faces, nova dificuldade aumentada, libertadores atualizada com Corinthians e Fortaleza, Sul-Americana atualizada com São Paulo Internacional, novos kits, novos gráficos realistas e muito mais. Espero que gostem. Fiquem com o vídeo. Música 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 Superhero 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 Fly all Away It's the first time of today 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 To dream Believe You are the strength You're all I need 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 Gonna give it a shot Only one of me To shield you all from the enemy You're a superhero 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 You're a superhero